Sai a porta fora Portas fechadas, palavras infernais E ao ver-te Lisboa, Lisboa Perder o bairro da Madragona 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 Ruas e vielas, musgo nos telhados Fez a janela, lembram tempos passados Verdades acesas, um homem sem vez Afogas distezas num copo de três E ao ver-te Lisboa, Lisboa Perder o bairro da Madragona E ao ver-te Lisboa Agora se tivesse aqui mil pessoas à frente, eram mãos ao ar. Mulheres da rua, histórias de atrofia. Vocês! Noites de lua, segredos por desvendar. Sentir-te no escuro, olhar-te nua e crua. Rodeada de um muro, de gente que não recua. E ao ver-te, Lisboa, Lisboa. Perder o bairro da Madregoa. Oh, Lisboa. Oh, Bárbara, Bárbara. Oh, Miguel. Miguel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Um... Dá-me um abraço. Que seja forte. Tchau, tchau.